O imposto do pecado, diz aí sobre isso. O George Michael tá perguntando aqui, cara. Cara, o imposto do pecado é a nova pegadinha do momento, né? Porque nessa nova reforma tributária, isso foi uma das coisas que ficou bem claro, né? Que vai ter o tal do imposto do pecado, né? E o imposto do pecado nada mais é do que, tipo assim, imposto sobre cigarro, imposto sobre bebidas alcoólicas, né? Tudo que faz mal, né, vai ter esse imposto do pecado, né? E aí tu já viu onde isso pode chegar, né? Porque amanhã sai uma pesquisa dizendo que comer carne faz mal. Então, eles podem subir o imposto, botar um imposto, né, um pouco maior sobre a carne. Daqui uns dias vai sair que comer bala e chiclé faz mal. Então, vamos subir o imposto disso sobre o imposto do pecado, né? E no Brasil tem os impostos que são os impostos... Tem alguns tipos de impostos, eu não sei se eu vou lembrar os nomes agora. Mas tem, por exemplo, o imposto arrecadatório, né? Tipo IPTU, IPVA, né? São impostos que servem para arrecadar dinheiro, único e exclusivamente. E tem os impostos regulatórios, né? Por exemplo, o imposto hoje sobre computadores, né? O imposto sobre produtos... Sobre computador, né? O notebook paga, sei lá, 45% de imposto, 60% de imposto. É um imposto de regulatório... Esse não seria o melhor exemplo, mas vamos ver se vocês entendem aí. É um imposto que cria uma barreira para proteger a indústria nacional ou algo do tipo, tá? Então, para proteger a indústria nacional que não existe, nós temos que colocar um imposto sobre notebooks de 60%. Então, tipo... Só para você entender, existe um imposto, então, arrecadatório e existe impostos regulatórios, né? E esse imposto do pecado, ele é um desses impostos que passou na reforma da Previdência, na reforma da tributária, que ele é um imposto que ele não precisa esperar a tal da noventena, né? Todo imposto novo que ele é criado, ele precisa esperar ou 90 dias ou o início do próximo ano, né? E o imposto do pecado, ele está no meio termo disso, ele está no limbo... Tem um termo técnico para isso, mas eu não sei, desculpa, eu sou um idiota. O imposto sobre pecado, ele pode subir ou descer a qualquer momento. Eles não precisam esperar 90 dias. Então, do nada, o governo pode falar assim, cara, tu sabe o que faz mal? Jogos eletrônicos. Tu sabe o que as pessoas usam para acessar jogos eletrônicos, né? Computadores. Então, elas vão ter que aumentar de um dia para o outro, literalmente. Essa parada do imposto do pecado, eles literalmente podem usar para aumentar qualquer tipo de imposto a qualquer momento, a hora que eles quiserem. E isso está dito na lei lá, que eles podem fazer isso a qualquer momento. E eles podem definir o que é imposto do pecado em qualquer coisa, a qualquer momento também. Então, tipo, a gente fica à mercê do Estado, porque a qualquer momento eles podem falar Ih, cara, essa parada moto está dando muito acidente. Então, vamos botar imposto do pecado sobre moto, sobre capacete, sei lá, cara. Literalmente, eles podem inventar qualquer desculpa sobre qualquer coisa, né? Entendeu? Ah, quem gasta mais do que tantos kilowatts, quem gasta mais de tanto de energia por mês, imposto do pecado em cima, porque vocês não estão usando energia da maneira eficiente. Cara, isso aí abre uma semântica freestyle para o governo poder aumentar ou diminuir os impostos a qualquer momento e você que se foda. Então, tipo, infelizmente, essa parada do imposto do pecado, no primeiro momento, ele parece algo muito bom, né? Se tu me falar assim, André, o que tu acha aí, cara, imposto sobre cigarro e bebidas alcoólicas? Cara, eu não fumo, eu não bebo. Então, tipo, assim, pra mim, tanto faz, né? Só que é aquela parada, né? Imposto não tem ombro, né, cara? Quando entrar a cabecinha, vocês se preparem que o resto vai ser bem complicado. Então, tipo, essa questão do imposto do pecado é algo que também está numa linha cinza. Na verdade, praticamente tudo que está nessa reforma tributária agora está meio que no mercado meio que cinza, né? Porque ninguém tem um número exato. Quanto que vai aumentar a recuidação? Ninguém sabe. Quanto que vai diminuir de dinheiro? Ninguém sabe. Tipo, parece que é tipo assim, ah, cara, é uma caixa de Pandora. Agora nós vamos criando todos os penduricalhos que vai ter e aí a gente vê o que vai acontecer depois, tá ligado? E adivinha quem é que vai sentar nessa brincadeira toda? Eu, você, nós aqui, né, cara?